O Projeto Guri, o maior programa sociocultural brasileiro e que é mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, está oferecendo vagas nos cursos de clarinete, contrabaixo, coral infantil, coral juvenil, eufônico, iniciação musical, saxofone, trombone, trompete, tuba, viola, violão, violino e violoncelo. Com milhares de vagas em todo o estado, o governo está disponibilizando 647 delas para a região de São José do Rio Preto, das quais 45 são para a cidade de Barretos e os interessados poderão efetuar suas matrículas até o dia 28 de fevereiro gratuitamente. A coordenadora do Polo em Barretos, Fernanda Pelizzari, falou um pouco mais sobre o Projeto Guri e destacou que não são apenas as inscrições que são gratuitas, pois os alunos também não precisam ter os instrumentos, que são fornecidos pelo projeto. O Projeto Guri oferece curso de músicas e canto, instrumental e coral, para crianças de 6 até 18 anos de idade. Aqui a gente tem aula de clarinete, de saxofone, trombone, trompete, eufônio, viola caipira, violão, acordeon, percussão, violoncelo, contrabaixo acústico, violino, viola clássica, acordeon, coral infantil, iniciação musical e coral juvenil. Para realizar a matrícula, basta ir direto ao Polo do Projeto Guri, que em Barretos fica na rua 6, entre as avenidas 11 e 13, número 693, sendo os documentos necessários e dias de curso informados pela coordenadora, que também confirmou que durante o ano os alunos realizam apresentações em diversos eventos. Não tem taxa nem de inscrição de matrícula e o interessante é que não precisa ter o instrumento. A gente fornece um para cada aluno e quando o aluno já está no período avançado, que é o nosso terceiro horário, a gente fornece um instrumento para casa, para poder estudar. É só se dirigir aqui no projeto, na rua 6, número 963, com os documentos xerocados, RG do aluno ou certidão de nascimento, RG do responsável, comprovante de residência e atestado de matrícula escolar. A gente já efetua diretamente a matrícula com esses documentos em mãos.